Esse crime que chocou não somente o estado de Goiás como todo o país, a polícia trabalhou já de imediato, logo depois do assassinato dos advogados. A polícia já monta uma força-tarefa, prende inicialmente os executores, um acaba confrontando com a polícia e perde a vida. Agora o delegado está aqui ao meu lado para falar justamente disso. Doutor, a gente viu de toda essa repercussão a partir do momento das primeiras prisões, depois a polícia continua trabalhando até chegar a esse homem suspeito de ser o mandante do crime. Boa noite. Muito boa noite a todos. Exatamente, cerca de 48 horas depois do crime, a gente conseguiu prender o executor dos disparos de arma de fogo. O segundo autor estava identificado, tinha mandado de prisão em aberto. Nós diligenciamos em todos os seus endereços na cidade de Porto Nacional, mas não o encontramos. Horas depois ele acabou morrendo em confronto com policiais militares do Tocantins. Em interrogatório, o Pedro Henrique alegou que teria sido uma tentativa de roubo que teria evoluído para latrocínio, mas a gente não acreditou nessa versão. A principal linha de investigação era que o crime teria sido encomendado e supostamente em razão da atuação profissional desses advogados. A gente continuou investigando e chegou mais essas três pessoas, sendo duas presas no dia 9 de novembro e ontem o suspeito ser o mandante do crime. Doutor, qual que é a importância dessa oitiva amanhã, o que esse homem pode trazer, esse suspeito, para a polícia amanhã? Ele deve ser ouvido amanhã pelo senhor, né? O que de novo ele pode trazer? Amanhã ele vai ser submetido a interrogatório, ele vai poder dar a versão dele dos fatos, ele não é obrigado a responder as nossas perguntas. Se ele quiser cooperar, nós estaremos à disposição, mas independente de haver confissão por parte dele, a gente já tem elementos suficientes para indiciá-lo. Delegado, a polícia tem agora certeza que esse caso vai ser encerrado a partir disso, né? A partir da prisão desse suposto mandante. Exatamente. A nossa expectativa é que já na próxima semana a gente consiga encaminhar esse inquérito ao Poder Judiciário, para que o Ministério Público, analisando todo o acervo probatório, ofereça as denúncias que entender cabíveis. Delegado, é um trabalho que exige muito da inteligência, né? Até porque a gente sabe que é um caso, acompanhando todos os noticiários aqui na Record TV, é um caso que vai se montando esse quebra-cabeça desde o primeiro momento, né? É um trabalho que realmente, essa força-tarefa trabalhou em conjunto de fato. É, os grandes responsáveis por isso são os agentes de polícia que estão aqui atrás de mim, que acompanham a nossa equipe, que são realmente acima da média e fazem um serviço de inteligência muito bom. E depois as prisões, com cruzamento de informações de tudo que a gente conseguiu apurar, a gente conseguiu montar todo esse quebra-cabeça. E já na semana que vem a gente vai estar encaminhando esse inquérito com menos de 30 dias, com tudo solucionado. Pois é, Silvio, a gente está mostrando para você, telespectador, essa imagem, é o momento em que esse suspeito chega até o complexo de delegacia. Ontem nós falamos disso aqui no Cidade Alerta, minutos depois ele chegou, né, com toda a polícia, ele ter ido, esse homem que está aparecendo aí, seria ele o mandante envolvendo muito dinheiro, teria oferecido aí 100 mil para os assassinos, e mais, né, esse montante chegaria a 500 mil caso eles fossem presos, o que acabou acontecendo com um deles, né, Silvio? Obrigado. Obrigado. Obrigado.